Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou para a esquerda Eu vou para a esquerda que deve ser a minha direita Não vais me sozinho Se não se apanha sozinho Fedeu Não sei usar esta merda Isto já foi O Akira já era Puto Tu fazes-me com esta merda e não sabes jogar com isso Isso não é só ir para cima deles Esta merda é para empurrar para o lado Não tens que empurrar mano Só tens que ficar ao lado disso Agora moço Fica atrás de mim Eu vou para a frente Elas começam a mandar em mim Toda É que está já tão nervoso Ainda agora começou o jogo Já estás a fugir outra vez Olha, olha a minha vida O gajo passou o jogo todo a fugir Já foi Está a morrer de uma lá O gajo não fala As vezes que eu estou a ver As vezes que eu não tenho Ele está com mais kills É o único que fez kills ainda no teu padrão A kill também estou desmagado O que é isso? Sim, aquilo! É bom? Já não Já foi Olha a madalda, madalda Cá, madalda Boa sorte é que aquilo vinha aí atrás Senão tinha sido vela Boa sorte foi aquilo Que ele joga bem com aquilo A sorte dele foi aquilo Que ele já ia a fugir, já ia a fazer cair Aquilo já encontrou personais Aquilo já encontrou personais dela Eu já encontrei a minha personagem Eu já encontrei a minha personagem Eu não trovo com esta por outra Boa sorte Sim Ele é o sacerdote Olha o Akira Olha o Akira Aquilo é o último boneco Olha o madalda Tomada É pá, mas temos que empurrar a bola Porque eles estão a ganhar tudo Já temos que empurrar a bola A bola empurra-se mesmo Temos que ela estar perto para ela andar Lola Eu achei que ela andava sozinha Já ela andava sozinha Só preciso de ficar lá à beira É como capturar a Zora Preciso de ajudar aqui Preciso de ajudar aqui Nisso Deus me matar Bem, você mata de mim, meu Não sei quem é que eu matei no próximo Mas eu já fui também Anda cá, Joy Fazer de fugir porquê Anda cá, Joy É honesta Eu estou com pouca vida Sou fraquinho Tenho que servir É, olha os dois agora Gosto de ver com a espada Boa, bem feita Boa aquilo Juntaram-se os dois agora Boa aquilo Era aquilo e até irmão Juntaram-se os dois agora aqui Ganharam-me ali sozinho E depois pouparam Ai cá, fugiu mesmo a tempo Eu estou a proteger rapaziada Eu estou a proteger Eu estou a proteger Eu não protege demais Porque o teu escudido já foi Tudo bem O que é que se passa, Red? Fugiste? Quem é que anda aqui a fugir? Onde é cá, Red? O teu garanhão Sete cabeças Lá tu vais sempre a fugir Para debaixo da saia da Joy Está caladinho Está caladinho Está caladinho Eu nem vi ele É que ele estava Não, não vi isto Estás sempre a fugir Para debaixo das saias da Joy Eu não entendi como é que esta merda suja Pega, pega Toma Toma Tu está porrada nesse gajo Que esse gajo contra ti Não vale nada Uau, já foi? Já está a beijar o chão Mano, foda Só porque ela dava uma porrada ainda no... Mas eu acho que cada um já encontrou mais ou menos o que o Joy Tu és bom com essa personagem Olha, está na ponte Vamos embora Tchau Tchau Alô E a Joy Alcourge Como é que ela foi? Eu estou aqui Para lá Anda cá Está até comigo Não dá que ela salta para cima de mim Anda cá Não dá que ela salta para cima de mim Não dá que ela salta para cima de mim Anda Oh, marreda Não, mas vai Mas vai, mas vai, já caíste Fica ripado aqui Fica ripado aqui E agora vai eu Martelada que eu levou Puto Está a bola Nada eu Não dá para nada Não dá para nada Está me atropelado Agora é aquele Aquilo Basta eu ir à frente ao meio do escudo E tu dás porrada nesses queijos Há deles aqui por baixo de nós Ora, aqui Adeus mano Ah mano, não 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 Aquilo também já foi Aquilo já foi Não foi não Ah, aquilo foi Era a Raquel Era a Raquel Aquilo já foi E aquilo também já vai Não sei se vai Aquilo já foi bem Não vai, já foi Ah, que martada que eu levou para trás Estava atrás dela Já foi já Não, mas atrás não foi quase Não foi quase Este que eu estou usando Já percebi Eu tenho que combinar duas cenas Eu é que já fui agora para o Akira Essa do Akira Essa do Akira Também tem uma skill qualquer que dá dano Tem uma skill que dá mais dano É Eles ali que são os pro players Pro players? Não, o pro player é o Mada O Mada é que é o pro player Já estamos a ganhar mas Como é que é? Eles já estão É a skill É a skill É essa arrebenta com tudo Estou sozinho contra eles Contra os 3 Estou aí Estou aí Estou aí Mas o Akira ainda cai Matei o Akira Matei o Akira Ele já estava assustado Eu já estava disparando um laser Estou acima de mim Olha, olha, olha a Raquel aqui. Raquel já foi. Tu também já vai. Já foste também, já estávamos a falar por aqui. E agora vai até a mão. Logo atrás de ti. Moço, moço, moço. Arranja um grandalhão para ti. Com essa não vais lá das pernas. Usa o quê? Quando os apanhas todas juntas... Ó o Mada, ele é o que está a fazer mais kills. O homem vai com 2 kills. Sim, mas é normal, mano. O Mada é o que tem mesmo. E é o que fala mais, não é mesmo? A personagem do Mada é que o 1 faz kills. Não, não. Eu só aguento ataques, mano. Ó, como agora. Estão todos em cima de mim. Por que é que estou a ter ataques com isto? Mas olha, quase que matei um. Mas foi o puto que ganhou aquilo. Puto, larga essa merda. Larga isso que isso é meu. Larga. Tira as patas daí. Não, juro-te, mano. Esta é a personagem que eu peguei, mas não é horrível. Minha nossa. É que isto não dá para mim um balão de corda. Não, eu tenho, meu. Eu tenho. Ah, sim. Puto, olha eles aqui nas escadas, nas escadas. Ele bloqueou-me. Eu bloqueei-me, aquela merda, vestido. Estava quase a matar-lo, fiquei bloqueado, mas... Fiquei preso na alguma coisa. Já, também. Não, eu. O que é que se passa, meu irmão? Está a calar? Tu tiveres que adulterar a equipa para fazeres alguma coisa. Está a caladinho. Está a caladinho. Ah, mas eles estão a ganhar, eu nem tinha visto. Está a caladinho. Mano, eu só fico atrás da bola. Ui, já estou a esperar para mim. Não, não, não. Não, não. Eu tive uma mocada, não sei porque... Foi eu. Não, tu estavas morta. Não foste. Ali, eu é que te matou. Ah, não. É de quem é que eu matei? Eu matei ela. Foi aquilo que te matou, ou... Não, não. Apareceu ali que eu matei um, então. Foi, foi, acho que... Ela, ela, depois de morta... Eu matei o Redd. É, foi. Ela depois de morta mata... E o Mada matou-me a mim. E a com o meu ulti? Como sabe? Já estava morta? Como é que mata depois de estar morta? Já tinha lançado a skill, se calhar. Eu lancei o meu ulti-man. Eu lancei o meu ulti-man. Muitos, parabéns. Estão, Mada. Estás a fugir do Gui. Estão, Mada. Estão, Mada. Fica-se, mano. Aquela merda não dá para fugir. Boa, puto. Boa. Dá-lhe, dá-lhe. Chega-lhe, rouba-pela esse Gui. Então, rapaziada. Gostaram. 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 Gostaram.